Signo de escorpião, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cíntia Bernardes e estamos aqui no canal Império do Tarot para a sua leitura de lua nova em áreas. Meus amados escorpianos, só lua e ascendente. Então gente linda, tivemos nesta segunda-feira uma linda lua nova, eclipsada, poderosa que aconteceu no signo de áreas, abrindo para a gente aí um portal potencializado com esse eclipse de situações, energias que vão reverberar na nossa vida nos próximos seis meses, no mínimo, em algumas situações, um ano e até um ano e meio. Então escorpião, preste muita atenção nesta mensagem, porque com certeza os oráculos, a espiritualidade se manifesta aqui para te trazer orientações, insights. Então, abra os teus ouvidos, abra agora o seu coração, receba essa mensagem com muito amor e gratidão. Tá bom, meus amores? Bora lá, escorpiãozinho, sol, lua e ascendente. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, com certeza que você vai gostar, já se inscreve, ativa o sininho para você ser notificado sempre que eu trouxer um vídeo. Não esquece de deixar para mim o seu like e também compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama, tá bom? Dia 20 nós teremos um poderoso ritual coletivo, que é uma linda alquimia cósmica que vai acontecer nos céus, nos dando aí a capacidade de tornar os nossos sonhos em realidade. Então, participe comigo, as inscrições são até o dia 18 e toda a informação está aqui na descrição do vídeo, tá? Querida e amada espiritualidade, peço a minha Grégora de Luz, minhas bruxas ancestrais, que tragam a mensagem para o signo de escorpião, sol, lua e ascendente, que eles precisam saber e entender e receber através desta leitura. Quatro de espadas, ó. É uma energia escorpião que fala de resgate, tá? Quatro de espadas trazendo aqui para o signo de escorpião algum tipo de resgate importante. Para muitos pode ser aí essa força e essa energia resgatando a sua saúde, resgatando o seu corpo, resgatando o amor, resgatando a sua vida, resgatando a alegria, resgatando a paz. É uma carta muito de entrar num estado de confiança, de paz, de quietude e de ter a capacidade de soltar e abrir mão de algumas situações que estavam prejudicando e pesando, né? Caíram muitas cartas aqui. Deixa eu pegar essas duas que caíram aqui. Nossa, que lindo, ó. Então, temos aqui o seis de ouros e temos o dois de paus, tá? Eu vejo aqui, escorpião, muitos de vocês estavam meio preocupados com situações relacionadas a dinheiro e com situações relacionadas a algum tipo de parceria. Essa parceria pode ser parceria de negócio, parceria de trabalho, parceria de amor e os seus próprios caminhos, né? Tipo, tô preocupado com o rumo que as coisas estão tomando, tá? Então, a partir agora desta lua nova, eclipsada, o que que eu vejo vindo aqui pra vocês? Muito dessas situações sendo resgatadas, por exemplo. Resgatando a prosperidade, por quê? Porque o seis de ouros, ele é uma carta que fala que a ajuda está chegando, ó. O recurso ajuda a mudança está chegando pra você, está vindo. Então, o seis de ouros é quando a gente recebe dinheiro, oportunidades, ajuda. É quando o universo, ele manda reforço. E essa é uma situação que, pra muitos corpianos, estava pegando muito, né? A ponto de te tirar a saúde, a ponto de te tirar o sono, de você não conseguir dormir, de ter ansiedade e tal. E eu vejo que também vem aqui uma movimentação bem positiva, através do dois de paus, Em relação às parcerias, pra muitos aqui pode surgir um novo trabalho, um novo negócio, uma sociedade, um namoro, um casamento, tá? É algo que chega na sua vida e chega trazendo prosperidade. Olha aqui o nove de ouros, ó. Nove de ouros aqui na carta de corte. É o portal da riqueza, é o portal do prazer, é o portal da prosperidade que os corpianos atravessam. E aqui a gente tem o arcano maior, o pendurado, ao reverso, ou seja, tudo que estava estagnado na sua vida, Você começa a sentir as coisas fluindo, acontecendo e andando, né? Parece que escorpião estava aí, sabe, sem conseguir ver mudança, se sentindo de mãos e pés atadas. Então, o pendurado veio aqui ao reverso, pra falar pra você que as coisas vão mudar, tá? As coisas vão acontecer e você vai sentir a fluidez, você vai sentir a sua vida andando. E aqui a gente tem a carta do divino masculino, que é a carta do imperador. É a conquista e aqui pode ser uma pessoa forte, tá? Pode ser uma pessoa forte que entra na sua vida para te ajudar. Pode ser um homem, e esse homem ele pode ser, como eu disse, um amor, ou pode ser uma parceria, um mentor, pode ser uma parceria de trabalho. Pode ser uma pessoa que se torne o seu chefe, mas é uma pessoa forte que vem te ajudar, tá? E aqui também pode representar vocês, saindo de uma situação muito abaixo e manifestando aí, né, o imperador, a imperatriz na sua vida. Então, eu vejo grandes conquistas aqui para o signo de escorpião. E você consegue resgatar. Você sai, ó, quatro de copas, você sai de uma situação de desgosto, de, ai, nada acontece, né? Pra aproveitar uma oportunidade que vem pra sua... É uma oportunidade de ouro, escorpião. Vem aí pra vocês uma oportunidade de ouro que te permite resgatar a sua paz. Seja lá o que for que você resgate, isso vai te trazer paz, tá? Vai te trazer novamente aí a segurança e o equilíbrio. O que vai crescer para o signo de escorpião através dessa lua nova, a partir dessa lua nova. O que frutifica, o que cresce para os escorpianos. Realização, olha que linda, arrepiei. As suas realizações, você vai ver e viver realizações, né? Você vai ver as coisas acontecendo. Você vai trabalhar muito, vai trabalhar muito, vai se movimentar muito. Mas você vai ver as coisas acontecendo na sua vida. Porque você sai daquela situação do pendurado, você compreendeu algo espiritual. Você teve um entendimento espiritual, uma revelação espiritual. Algo acontece aí nesse período que você passa de uma situação estéreo, de desgosto, pra ver as suas realizações, tá? O que você precisa para que essa energia se fixe. Conversar, falar, soltar, chamar, conversar com o universo. Fazer decretos. Aqui é um lobo. Pesquisem sobre a figura xamânica do lobo. Pesquisem sobre o animal de poder do lobo. O lobo aqui, ele uiva pra chamar a sua matilha, ou seja, pra se conectar com aquilo que é dele. Então, literalmente, isso aqui fala da necessidade que a gente tem, né? De conectar com o universo, pra chamar aquilo que é nosso. Chame aquilo que é seu. Chame pra sua vida aquilo que é seu, escorpião. O que você precisa para alcançar os seus objetivos? Ser mais grato. Seja grato. Trabalhe a gratidão. Reclame menos, agradeça mais. Se conecte mais com a Terra. Agradeça a sua ancestralidade. Agradeça. Aqueles que vieram antes de você. Agradeça. O que escorpião precisa trabalhar ou liberar? Agradeça, às vezes, a ajuda que a gente nem sabe que a gente recebe. Um dia a gente vai poder entender. Agradeça. Aquilo que você não consegue ver, pegar. Agradeça. O que escorpião precisa trabalhar ou liberar? Precisa buscar a paz, precisa ter paz, né? E o quatro de espadas, que foi a energia que abriu a sua leitura, ele fala exatamente disso. De você soltar, entregar nas mãos do universo, agradecer e buscar a paz. Ficar em paz. Sair de guerra, sair de conflito. Às vezes a gente entra em guerras tão desnecessárias. E muitas vezes são guerras conosco mesmo, né? Então, quanto mais escorpião você estiver em paz, em harmonia com você, com as pessoas, com o universo, mais rápido tudo isso aqui vai se manifestar na sua vida. Mensagem em oráculo para escorpiãozinho, por favor. Tenha orgulho de si. Tenha orgulho de si. Escreve aí nos comentários, escorpião. Não, eu tenho orgulho de mim, eu tenho orgulho da minha história. Não se menospreze. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha de nada da sua vida. Não tenha vergonha dos seus ancestrais, seja lá o que eles forem. Não tenha vergonha da sua vida. Agora, orgulhe, orgulhe-se de ser quem você é. Se orgulhe da sua força. Se orgulhe de tudo. Tempo de você limpar a negatividade. É tempo de você limpar a negatividade. Aqui fala da lua cheia em escorpião. A próxima lua cheia vai ser a lua cheia em escorpião. Já vou olhar o mapa aqui para conferir para vocês. Espera aí. Já falo. Yes, adoro. 24 de abril, temos uma lua cheia em escorpião. Essa lua cheia em escorpião aqui, ela vem para vocês para limpar, arrastar um monte de coisa na sua vida. Negativa. Então, já esteja preparado. Orgulhe-se de quem você é. E é hora de limpar toda a negatividade que estiver na sua vida, dentro ou fora de você. Já esteja preparado para isso. Porque depois disso, meu amor. É hora de agir. Espera para ver. Depois você me conta. É isso, meus amores. Beijo, beijo. Não esquece de deixar o seu like, tá? Ah, escorpião. Vem participar comigo do ritual, hein? Ritual coletivo, dia 20. Maravilhoso. Não fica fora. Esse ritual faz parte desse seu processo. Tá bom? Gratidão. E até a próxima. Tchau, tchau.